Uma reunião de ministros de economia e presidentes de bancos centrais de países do Mercosul também foi realizada hoje aqui em Brasília no Ministério da Fazenda. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, o Mercosul representa o maior mercado de exportação para os produtos brasileiros. No primeiro semestre deste ano, a balança comercial do país com as nações do bloco ficou positiva em 2 bilhões e 300 milhões de dólares.